O programa de espaço de hoje recebe o presidente regional do PSL no sul de Minas, Jefferson Luiz Dias, empresário, tem loja em Orofino, comerciante. Jefferson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Jefferson, hoje você é o responsável por quantas cidades no sul de Minas? Hoje sou responsável por 42 cidades aqui no sul de Minas, representando aí o PSL. Essas 42 cidades, então, você é o responsável por formar alianças, por fazer tudo o que precisa para soltar, na verdade, para lançar os candidatos a prefeito e vereador em toda a região, correto? Isso, isso. Estamos trabalhando, fundando a maioria delas, hoje a gente já tem no partido, né? E estamos trabalhando agora para finalizar as demais cidades e partindo para o pleito eleitoral, né? Para a campanha agora, no final do ano agora, em outubro, né? A gente tem o nosso candidato aí. O nosso foco do PSL, como eu já disse em outras entrevistas, é fazer o maior número de prefeitos e vereadores no município. A saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, o que que mudou para o PSL com a saída dele? Não, nós perdemos o presidente, né? Como base do PSL, mas o PSL continua sendo um partido de direita, continua apoiando os projetos do presidente. A gente brinca aí nas nossas reuniões aí que o PSL tem apoiado mais do que os próprios filhos do presidente, né? Porque se qualquer um aí pode pesquisar aí nas redes sociais que os deputados que ficaram na base do PSL têm mais votos a favor do presidente do que os próprios filhos, né? Que são os próprios filhos aí, que é deputado, né? Ou seja, a saída do presidente não atrapalhou em momento nenhum a caminhada do PSL. Não, de momento nenhum. Os grupos que a gente lá atrás fidelizamos as parcerias, né? Com os prefeitos dos municípios aí, continua da mesma forma dentro do grupo, né? Jefferson, falando agora em região, tá? Sul de Minas, precisamente aqui nas nossas, as quatro cidades mais próximas de Orofino, em Confidentes, Monticião, Jacutinga e Borda da Mata. Vamos colocar aqui mais uma, Bueno Brandal. Essas cidades todas, já existe um diretório do PSL com candidato para a disputa de eleição agora no final do ano? É, algumas dessas cidades, sim. Borda da Mata a gente ainda está finalizando o grupo lá, né? Ainda não está definido, mas por esses dias a gente deve estar definido. Monticião a gente já tem já, um grupo formado em Monticião, que vai à reeleição. A reeleição em Monticião, no caso, se diz a Pocaia. Isso, o prefeito da Pocaia, que está na frente do PSL. E Jacutinga, vocês já definiram se alguém vai sair por lá? É, Jacutinga a gente já tem o grupo lá, mas ainda não dá definido o nosso candidato lá pelo partido lá em Jacutinga. Acredito que nos próximos dias aí já vou poder informar para vocês aí o nosso candidato em Jacutinga. Sete confidentes? Confidentes, nós temos hoje a liderança do partido, né? Se encontra com o Glauber, né? Que é um comerciante ali, tem uma padaria ali na cidade. E estamos trabalhando aí a parceria dele junto com mais uma outra liderança da cidade. Quem sabe, em Confidentes, saia a vice-prefeitura lá. E na cidade de Bueno Brandão, você já tem também um diretório formado? Já, em Bueno Brandão, nós já temos sim um grupo formado lá. E lá a gente tem o ex-prefeito, né? Que está à frente do partido lá. E falando de Ouro Fino, mas antes de falar de Ouro Fino, existe uma adjetiva dentro do PSL, que você já comentou com a gente, que o PSL, ele somente aceita que o candidato a prefeito seja filiado dentro do partido. Ou seja, o PSL não apoia, ou melhor, não coloca dinheiro da verba de publicidade, da verba de campanha, se o candidato for vice. Isso é procede? É, na verdade a gente diz o seguinte, quando o partido sai com cabeça de chapa, né? Vai ter um investimento. Quando sai com a vice-prefeitura, né? Pelo PSL, vai ter uma ajuda, né? Então, lógico, se nós conseguirmos no município sair como cabeça de chapa o nosso candidato, aí o investimento vai ser maior, com certeza. Jardim, nós sabemos que hoje o grupo que apoia o atual prefeito é composto, entre eles, pelo PSL. Quais os nomes que o PSL apresenta hoje para a cabeça de chapa em Ouro Fino? Hoje o presidente do partido é o prefeito municipal, né? O que a gente tem hoje concretizado, assim que eu posso te falar, que já está afiliado ao partido, já é do partido, é o vice-prefeito, né? Que ele já vem, o mandato dele como vice-prefeito já é do PSL, já está no PSL, né? Então, Henrique, o nome é o nome hoje? É, seria o nome hoje, apesar que esse cenário pode mudar a qualquer momento, mas hoje o nome do PSL, hoje filiado ao PSL, tudo certo, seria o Henrique. Ou seja, então o Henrique atualmente é o único nome filiado, mas vocês podem, de repente, filiar outros nomes que venham a compor com o Henrique ou com outro nome, desde que seja filiado como cabeça de chapa do PSL, correto? Sim, sim, ainda estamos em tempo hábito para fazer isso. De repente, pode se filiar, pode sair chapa completa do partido, isso tudo depende da comissão provisória do município, né? Estamos falando assim, estamos falando de Ouro Fino, mas isso serve para as outras cidades também, né? E a política é muito dinâmica, né? Hoje a situação é uma, daqui uma semana já é outra, né? Chegam pessoas compondo ao grupo e pode, às vezes, mudar, né? Mas nós estamos caminhando para essas definições aí na região toda. E para a candidatura a vereador na região, em Ouro Fino, quantos candidatos a vereador o PSL pretende lançar? Eu não sei, como a gente trabalha com vários municípios, eu não sei exatamente Ouro Fino qual que é, porque toda cidade, por exemplo, Pouso Alegre, eu sei que são 22 candidatos, aí tem que ter cinco mulheres, aí eu não sei a proporção aqui da cidade de Ouro Fino, né? Mas, enfim, tem uma regra, né, que tem que ser cumprida aí para poder fazer a chapa completa, né? E agora, ó, Gerson, analisando a situação política em toda a região, como que você enxerga o futuro do PSL na nossa região? Estamos muito confiantes. O PSL, eu tenho certeza que vai ser um partido que vai crescer bastante, né, esse ano já tem crescido, né? Mesmo com a saída do presidente, o grupo continua, permanece. E nós estamos muito confiantes e vai ser sucesso garantido aí em vários municípios, né? Eu vou ter o prazer ainda de gravar depois que passar tudo isso, a gente dando a notícia aí para os ouvintes da Difusora, as cidades que o PSL alcançou os objetivos dele. Jefferson, o nosso tempo é curto, o espaço é livre para as suas considerações finais. Não, eu agradeço aí a oportunidade aí da Difusora, somos um parceiro aí, né? Durante os anos todos aí a gente tem acompanhado, vocês têm feito toda a cobertura quando o presidente esteve aqui na nossa região, né? Com a saída do presidente é pela segunda vez que a gente grava aí com vocês. Mas o PSL é um partido que veio para somar aqui, né, fortaleceu bastante o sul de Minas aqui nos últimos anos e vamos estar juntos aí, vamos comemorar a vitória aí daqui uns dias. O programa Espaço Livre de hoje recebeu o presidente regional do PSL no sul de Minas, Jefferson Luiz Dias. Na sequência vem as oportunidades de emprego e logo depois tem o Paulo Henrique. Boa tarde a todos.